Muito bem, hoje vamos falar sobre um assunto que a gente tratou na sessão da Câmara de Vereadores que foi a apresentação do projeto de lei número 28 proposto pelo senhor prefeito que foi um superávit, dinheiro que sobrou do ano de 2015 e que seria aplicado então na finalidade que o prefeito definir conforme a aprovação dos vereadores. Pois bem, aí são 500 mil reais, meio milhão de reais em que o prefeito poderia destinar para creches, para escolas, para a destinação da saúde, enfim para a pavimentação de muitas ruas, das ruas das pessoas que estão esperando suas ruas serem pavimentadas. Entretanto, para nossa surpresa e creio para a surpresa de todo mundo esse projeto 28 destina desses 500 mil reais, 280 mil reais para publicidade. Não é para a pavimentação da sua rua, não é para fazer nada de serviço público, só publicidade. Então é por meio desse tipo de projeto de lei que a gente tem certeza que votou certo quando votou contra o empréstimo de 3 ou de 4 milhões que o prefeito encaminhou para essa casa. Porque na realidade, esses 500 mil reais podem e devem ser investidos em pavimentação com taxa de juros zero para aqueles moradores que estão esperando a pavimentação da sua rua. E é isso aí, tamo junto!